Seja bem-vindo, eu sou Marcelo Henrique Galdioli, da UEM-FM, e a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar e para participar da live da Eduem, a editora da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos tendo uma série que vai completar seis lives, uma por mês até o mês de dezembro, sempre com o tema Conversa com o Autor, Conversa com a Autora. Esta live que acontece hoje faz parte das comemorações do cinquentenário da Universidade Estadual de Maringá e tem o apoio oficial da Caixa Econômica e do Governo Federal. O objetivo é oferecer a toda a comunidade a oportunidade de um encontro com autores e autoras por meio de lives que ocorrerão uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, com início às sete e meia da noite, isso, às sete e meia, quando a tecnologia nos permitir, hoje um pouquinho depois das sete e meia. As obras selecionadas para estes encontros foram escritas ou organizadas por diferentes pesquisadores e pesquisadoras que abordam temas como relações étnico-raciais e desigualdade, gênero e sexualidade, poesia e teoria crítica, pesquisa e ciência indígenas e também história regional de Maringá. Quero aproveitar esse espaço, já começar cumprimentando principalmente você, servidor público, porque hoje é o seu dia, principalmente aos servidores da Universidade Estadual de Maringá. A nossa gratidão por sempre estarem prontos para servir a comunidade. Parabéns a todos. Bom, o nosso convidado de hoje é o professor doutor Eduardo Augusto Tomannick. Ele é autor do livro O Olhar no Espelho, conversas sobre a pesquisa em ciências sociais, que foi publicado em 2004 pela editora da Universidade Estadual de Maringá, a Eduen. O autor discute ciência e pesquisa como forma de conhecer o mundo em que vivemos e como processo humano de produção de conhecimento, ao mesmo tempo em que a ciência é posta em xeque e sucateada por órgãos oficiais. Ele afirma sua essencialidade na superação desses tempos pandêmicos e na afirmação da vida. Na obra, o autor busca estabelecer uma conversa sobre pesquisa em ciências sociais, em que o cientista social, ao mesmo tempo em que estuda a vida humana, faz reflexões sobre si mesmo, concluindo que não há como não ser, ao mesmo tempo, pesquisador e pesquisado. As lives da editora da Universidade Estadual de Maringá terão a participação, como você já está acostumado, de dois professores que farão a mediação da nossa conversa aqui com o nosso convidado. Para mediar a conversa de hoje, eu tenho o professor doutor José Paulo de Souza. Ele tem doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. O professor José Paulo é professor associado do Departamento de Administração e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Administração. Atualmente, o professor José Paulo é o diretor da Eduem. Já está conosco, o professor José Paulo. Boa noite, mais uma vez. Seja bem-vindo. Liga o seu microfone para falar com a gente. Isso. Variar, né, Marcelo? Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo, pelo seu apoio, pela sua participação, ao pessoal da ASC. Eu gostaria de agradecer principalmente ao professor Eduardo Augusto Tomanique, nosso amigo Tomanique, que esse convite a Tomanique, na verdade, é como se fosse uma homenagem também, uma busca de relembrar essa história da Eduem, né, esse livro do Tomanique, que foi publicado em 2004. Então, é assim, é muito bom ter você participando com a gente, Tomanique. Obrigado já antecipadamente por aceitar o convite. Só observando, Marcelo, que a Eduem, né, nessa série de conversas, ela quer participar com a universidade na comemoração dos seus 50 anos. Então, ela oferece, né, essas lives e vem oferecendo isso já há alguns meses. E, na verdade, a Eduem, como a gente já comentou sempre, ela está ativa, né, nesse processo, mesmo durante a pandemia, ela está em atividade plena. A Eduem vem participando com a publicação de livros. que nós tivemos, nessa semana, né, o livro Os Sentidos do Corpo e do Movimento, da professora Alice Maria Correa Medina, lançado. Nós tivemos livros da coleção Fundamento, direcionado para a parte de engenharia. Mais um livro da coleção Fundamento também, voltado para a parte de ensino de funções. Outro na parte de anatomia de animais. Então, a gente está, assim, em plena atividade. Mantém a atividade com a publicação de artigos nas revistas. Então, assim, a gente continua atendendo com a livraria, mesmo durante a pandemia, e agora presencialmente. Então, é uma forma da Eduem contribuir com essa disseminação de conhecimento, participando, mesmo durante a pandemia, com todo o esforço do seu pessoal, trabalhando para esse lançamento. Então, assim, agradecer mais uma vez, Tomanique, agradecer a todos que estão participando dessas lives e convidados a participar das próximas também, né, e também agradecer a todos os servidores, da Eduem, agradecer ao Glauber, o pessoal da ASC, a Larissa, que está aqui com a gente também. Então, assim, e principalmente o Tomanique, né, e que a gente tenha uma boa live, uma boa discussão sobre o livro do Tomanique, que é o Olhar no Espírito, né, que é um livro que faz parte da história da Eduem. Obrigado. Muito bom, José Paulo. Conosco também para essa conversa, para esse bate-papo com o autor, nós temos a professora doutora Larissa Misteli Lara. Ela é doutora em Educação e Mestra em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio sênior pós-doutoral pela Universidade de Bate, no Reino Unido. A professora Larissa é professora associada no Departamento de Educação Física da UEM e docente do Programa de Pós-Graduação associado em Educação Física UEM-UEL e no Mestrado Profissional em Rede Nacional. Ela coordena também o Grupo de Pesquisa Corpo, Cultura e Ludicidade do CNPq. Atualmente, é diretora científica do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e é a editora-chefe da Eduem. Está aqui conosco a Larissa. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Boa noite, Marcelo. Boa noite, José Paulo. Boa noite, Toma Niki. Gostaria de agradecer imensamente em nome da editora Toma Niki a tua presença aqui conosco nesse projeto. E, ao mesmo tempo, também quero parabenizar os funcionários públicos dessa universidade que fazem um excelente trabalho. Funcionaliza o público que precisa ser valorizado por todo o esforço e por toda a sua dedicação nesses tempos pandêmicos e também nesses tempos bem difíceis de enfrentamento de crises diversas. Então, eu deixo aqui a minha felicitação a esse dia, né? A todos nós aí que fazemos parte desse quadro com muito orgulho. Muito obrigada e também aos que participam conosco aí nessa live. Muito bem. Vamos dar as boas-vindas, conhecer o nosso convidado que aqui está. Autor convidado para a live de hoje, professor doutor Eduardo Augusto Toma Niki, licenciado e bacharel em psicologia, mestre em psicologia comunitária e doutor em psicologia social. O professor Toma Niki foi professor associado da Universidade Estadual de Maringá, atuando no curso de graduação em psicologia e nos programas de pós-graduação em administração, enfermagem e psicologia mestrados e ecologia mestrado e doutorado. Atuou principalmente nas áreas de psicologia social e de metodologia científica e com temas como representações sociais, ambiente e processos sociais. Aposentou-se em outubro de 2011. Atualmente é professor voluntário no programa de pós-graduação em psicologia aqui da Universidade Estadual de Maringá, no mestrado e no doutorado, desenvolvendo estudos e orientando trabalhos na área da psicologia social dos afetos. Está conosco o professor Toma Niki. Antes de passar a palavra para ele, eu gostaria só de ouvir o boa noite dele. Obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo, professor Toma Niki. Lembrei de ligar o microfone. Isso! Obrigado, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Larissa, José Paulo, obrigado pelo convite. Obrigado pela companhia. E obrigado a todas e a todos que estejam nos assistindo ou que venham a assistir a nossa gravação. É um prazer imenso estar por aqui. E não sei se ainda é hora, mas gostaria de dizer que participar dessa conversa para mim é motivo de múltiplas alegrias. Primeiro porque O Olhar no Espelho foi o primeiro livro que eu publiquei e é aquele filho que vem me dando alegria até hoje, depois de tanto tempo. Só uma correção, Larissa, José Paulo. O Olhar no Espelho, na verdade, foi publicado na sua primeira edição em 1994. Aliás, é em 1994. Ou seja, eu posso dizer que esse é o terceiro motivo da minha alegria. Eu participo das atividades da Eduen antes da Eduen existir. Porque o Olhar no Espelho, na versão inicial, ele fez parte da primeira, da primeiro grupo de publicações ainda do programa editorial da UEM, antes mesmo da existência da Eduen. E desde então eu venho participando com muito prazer das atividades da Eduen. Volta e meia fiz parte do conselho editorial, enfim, estava sempre por ali dando pareceres, dando palpites. Então, por tudo isso, trabalhar com a Eduen, para mim, é um prazer muito grande. Além disso, é também uma oportunidade de encontrar velhos amigos. Eu nem me lembro, José Paulo, quanto tempo faz que nós nos conhecemos. Não vamos falar, não, porque vão pensar que a gente é velho. E a Larissa, tive o prazer de trabalhar com ela nas reuniões do comitê editorial da Eduen. Então, temos aqui, eu diria o seguinte, nesses tempos pandêmicos, neste momento, eu não sei se eu estou em casa, cercado de amigos, ou se eu estou na casa dos amigos. De qualquer forma, é uma alternativa muito boa, e a gente sente uma falta disso. Boa noite a todos. muito obrigado, professor. Que satisfação poder ouvi-lo, e que bom que o senhor está conosco nesta noite. Deixa eu dizer para quem nos acompanha, que a professora Larissa e o professor José Paulo, a partir de agora, eles estão nas redes sociais. Você pode participar, fazendo os seus comentários, nos mandando as suas perguntas também, dando o seu joinha, e depois você compartilha, se inscreve no canal da Eduen, e você vai receber mais informações sobre os nossos eventos. A nossa live está organizada em dois momentos. Nesse primeiro momento, o nosso autor vai fazer uma breve explanação sobre a sua obra. Na segunda parte, nós vamos conversar com o nosso autor. Você que é nosso convidado, então, mande suas perguntas e vamos estimular a nossa roda de conversa, o nosso bate-papo. Então agora, eu vou abrir espaço para essa explanação inicial. Vamos ouvir o nosso convidado de hoje, o professor Tomannick. A palavra está com o senhor. Fique à vontade, professor. Vamos à aula. Mais uma aula de conhecimento hoje. Obrigado, Marcelo. Antes de mais nada, Marcelo, me desculpe, eu não citei entre os amigos, porque, embora nós sempre nos encontremos pelos corredores e passarelas da UEM, acho que nunca trabalhamos assim mais proximamente. De qualquer forma, considero, porque sei que você também já está na UEM há algum tempo. Isso. não vamos falar quanto, não é? É verdade. Fazemos parte de uma roda de amigos aí. Claro que sim. Pela nossa participação na UEM. Bom, muito bem. Vou tentar diminuir a minha voz, porque eu já estou gritando de novo. uma das coisas que a gente tem que aprender quando começa a fazer esse tipo de participação online é modular a voz acreditando na capacidade dos nossos microfones. bem, o que eu posso dizer sobre a ideia, gostaria de falar primeiro sobre a ideia de composição desse livro, de onde veio para mim a ideia de fazer esse livro? Primeiro, assim, já fica aquela, 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 aquele questionamento por que falar sobre metodologia? metodologia científica normalmente é aquela disciplina que os professores não querem ministrar e os alunos não querem assistir. Raramente um aluno se interessa ou gosta ou entende a importância da metodologia científica. Talvez, justamente porque os professores que ministram boa parte das disciplinas de metodologia científica não sejam exatamente pesquisadores. Então, acabam ficando limitados a alguns temas possíveis dentro da metodologia e não a explorar esse campo que é tão rico e que é tão, eu não diria apenas importante, mas que é fundamental para qualquer profissional. Adianto uma coisa, nos meus anos alunos de professor de graduação, era muito comum os alunos me dizerem que não precisavam estudar metodologia porque eles não iam fazer pesquisa, eles iam atuar como profissionais. E esse é um primeiro ponto que acho fundamental. Qualquer profissional de nível superior atuando atuando na sua área faz pesquisa e deve pensar como um pesquisador. Mesmo a atividade de ministrar uma aula ela envolve em certo grau pesquisa, porque você precisa entender o ponto de partida dos seus alunos, você precisa entender o quanto eles estão entendendo ou não da sua aula, o quanto eles se interessam ou não por isso, e isso tudo é semelhante a uma pesquisa. A grande diferença é que você não precisa publicar isso, você não precisa transformar isso num texto escrito. Penso que na área do José Paulo, na área de administração, qualquer intervenção do administrador envolve pesquisa. Isso vale para qualquer uma das nossas áreas. Felizmente, eu comecei a perceber isso bastante cedo e já no decorrer da graduação eu comecei a pensar, a me interessar por metodologia e especialmente comecei a me incomodar por quanto se reduzia o que seria uma área de reflexão a uma área de obediência, de regras estabelecidas e que teoricamente não poderiam ser quebradas. mas a gente vai falar disso um pouco mais adiante. Por favor, Marcelo, o som, o meu som está bom? Sim, está ótimo, professor. Perfeito. aprender a modular a voz, como dizem. Em bom tom, está ótimo. Ótimo, obrigado. Veja, mesmo na minha vida acadêmica, muitos dos meus colegas pareciam não compreender, não gostar e desvalorizar e reduzir a metodologia. para vocês terem uma ideia, houve um momento em que um colega de outra área, nós conversando nos corredores, ele me disse assim, Tomaric, você que é da metodologia, afinal de contas, quantas páginas tem que ter um artigo científico? E eu disse para ele, olha, se você não tiver nada de novo e de bom para dizer, uma página é um papel desperdiçado. Eu não sei quantas páginas, esse não é um critério de cientificidade ou de qualidade, os critérios são muito outros, mas essas concepções limitadas e limitantes são muito frequentes. Veja, eu vou citar aqui três concepções que me parecem muito frequentes e que estão, inclusive, são discutidas no livro. Essa primeira é aquela que confunde metodologia com as regras de normatização do texto, de formatação do texto. Eu acho que as regras de reconhecimento de autoria, as regras que tentam fazer com que você mantenha a fidelidade ao texto que você está usando são importantes, mas elas não são parte da metodologia científica, elas são parte de um outro campo chamado normatização de texto. A segunda concepção limitada é a ideia de que metodologia é um conjunto de normas universais. Fazer a ciência é seguir as regras que estão pré-estabelecidas e se você não seguir essas regras você não faz ciência. O que é um absurdo. Eu nem sei se é verdade, mas recebi uma vez nessas brincadeiras das redes sociais uma frase atribuída ao Einstein, não juro que é dele, mas que me parece muito inteligente, que diz o seguinte, é muito tolo você fazer a coisa sempre do mesmo jeito e ficar revoltado porque o resultado é o mesmo. Bom, parece mais ou menos óbvio, se você faz sempre do mesmo jeito, o resultado que você vai esperar é o mesmo resultado. E se nós estivéssemos seguindo as mesmas normas o tempo todo, nós ainda estaríamos discutindo se a Terra gira em torno do Sol ou não. Ou, numa discussão muito mais recente, evidentemente, se a Terra é redonda ou não. Bem, então, acho que esse conjunto de normas universais também não tem nada a ver com metodologia. Outra concepção que, a meu ver, é limitante, e aí, Larissa, José Paulo, eu tenho certeza que vocês encontram isso todos os dias. Você pega um trabalho e a palavra metodologia fica restrita a como é que eu coletei as informações de campo. Metodologia é como é que você coleta os dados, como é que você coleta as informações de campo. E não, metodologia, a meu ver, é um conjunto de reflexões que se inicia antes do começo da pesquisa e que vão muito além da coleta de informações. Elas permanecem, inclusive, após a publicação dos resultados. Eu prefiro supor que a metodologia é um conjunto de reflexões permanentes sobre os caminhos a serem seguidos no seu projeto, no seu processo de pesquisa, ou seja, reflexões permanentes sobre o planejamento, sobre os motivos e as expectativas que você, que sustentam a adoção dos procedimentos que você escolheu, ou seja, sobre as justificativas para os seus procedimentos e até para a escolha do tema, sobre a adequação e os reajustes dos procedimentos previstos, ou seja, a avaliação do seu processo de pesquisar e sobre as influências das opções que você elaborou e adotou ao longo de todo o processo sobre os resultados obtidos. Então, eu diria que a metodologia envolve o planejamento do processo de pesquisa, as justificativas para ele, a avaliação e a crítica a ele. E justamente por pensar assim, eu comecei, foi daí que nasceu a ideia do livro. e essa ideia, assim, a vida parece que coloca a gente em alguns lugares que era para estar ali mesmo. Eu me afastei para fazer o meu doutorado, eu já era professor de metodologia, me afastei para fazer o doutorado e o meu tema do doutorado eram as opções metodológicas. Então, como eu tinha pela primeira vez na vida, olha, agora eu posso ficar só estudando, eu me atrevia a falar, olha, além da tese, eu vou escrever um livro. E juntei esforço, esforços para os dois, para os dois objetivos, né? Falar o que eu vou dizer agora parece um absurdo hoje, mas na época eu fiz um levantamento sobre todos os livros que, concluindo, é que todo esse conjunto de fatos, né? As visões equivocadas, essa rejeição à metodologia, ou essa incompreensão da metodologia, e essa dificuldade de transmitir as discussões mais sérias, mais profundas, numa linguagem simples, foram os motores da minha proposta de escrever um livro que não fosse um manual ou um livro de receitas para fazer pesquisa, faça assim, 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 mas que me permitisse, até quanto for possível, conversar com o leitor, né? Daí, inclusive, a ideia de que o livro não chamasse manual, não chamasse introdução, mas chamasse conversas. A minha ideia era dizer numa linguagem acessível, propor discussões, lançar ideias, e, inclusive, permitir que o próprio leitor discordasse, dialogasse com o texto, né? E foi assim que acho que nasceu a ideia de um livro, né? Acho que é isso, acho que é o que eu poderia dizer de início, né, sobre o livro. Ótimo, muito bom. Você está na live da Eduem, é o projeto Conversas com o Autor, Conversas com a Autora. Hoje nós estamos aqui com o professor, doutor e escritor Eduardo Augusto Tomannick, estamos falando do livro O Olhar no Espelho, Conversas sobre a Pesquisa em Ciências Sociais. O professor Tomannick já fez uma explanação inicial sobre a ideia do livro, o que o remeteu até o livro, e agora nós vamos abrir para a nossa conversa mesmo. Agora vira uma roda de bate-papo aqui. Nós vamos fazer perguntas, a professora Larissa e o professor José Paulo estão nas redes sociais, você pode mandar os seus questionamentos também. E a primeira pergunta vai ser da professora Larissa para o professor Tomannick. Larissa, por gentileza. Tomannick, deixa eu mostrar o livro que eu esqueci de mostrar no início. Você mostrou a primeira versão, essa é a segunda edição, que é de 2004, então, revisada. Eu gosto muito desse livro, eu queria te dizer que trabalha com os alunos da pós-graduação, acho que é um livro que se propõe a conversar e realmente conversa com uma linguagem simples para o heitor, mas com discussões bastante complexas, então, eu queria te parabenizar por isso, e foi um dos livros aí que nós lembramos, então, com carinho para fazer parte desse projeto da editora da comemoração aos 50 anos. No livro, então, você afirma que o cientista social consegue ver sempre uma imagem, por vezes, bastante fiel, mas nunca idêntica à realidade. O que o ser humano vê ao fazer pesquisa, tal qual ocorre quando ele se olha no espelho é algo parecido consigo, mas não é idêntico, não é a si mesmo. A imagem o reproduz, mas é invertida e jamais se igualará a ele. Abre aspas, você diz assim, ao olhar no espelho, o ser humano é ao mesmo tempo o que se vê e o que é visto. Fecha aspas. Então, fala um pouquinho mais para nós sobre essa metáfora do olhar no espelho como parte da pesquisa em ciências sociais e que compõe aí o título da obra. Ok, Larissa, obrigado, obrigado pela pergunta. Veja, eu pretendia que o título já posicionasse, já tornasse claro uma ideia de ser um posicionamento contrário a uma tendência muito presente na história das ciências e que é presente ainda hoje mesmo dentro das ciências humanas, das ciências chamadas humanas. Veja, se nós pegarmos a história das ciências, a gente vai ver que as primeiras ciências que foram desenvolvidas foram ciências ligadas à natureza, como a física, a física especialmente, mas também a biologia. Ora, o físico e o biólogo mantém uma separação muito clara entre aquilo que ele estuda e veja, aquilo, coisa, e aquele que estuda. eu trabalhei muito tempo lá no Nupélia e é muito claro, o pesquisador é uma coisa, o peixe é outra coisa, a planta é outra coisa, eu não sou o peixe, eu não sou a planta, eu não sou o objeto físico que eu estudo. quando nós tentamos ou quando os nossos antepassados pesquisadores tentaram produzir uma ciência sobre o ser humano, houve uma suposição de que nós deveríamos manter essa mesma separação, manter o pesquisador como se ele fosse externo e diferente do pesquisado, o que é absolutamente impossível. O cientista não pode olhar para o ser humano como se ele próprio cientista não fosse também humano e não fosse também sujeito às mesmas incongruências, às mesmas características do seu pesquisado. Além disso, o próprio desenvolvimento das ciências, isso é que é bonito, a ciência adota um ideal e quando segue aquele ideal ela vê que está errada e ela tem que se rever. Hoje, boa parte da ciência, inclusive das ciências da natureza, considera que o que o ser humano estuda é sempre influenciado por aquilo que ele já sabe e por aquilo que ele pensa sobre o objeto a partir da sua cultura. O nosso olhar sobre o que quer que seja é sempre um olhar que vem carregado da interpretação humana sobre aquilo. Um exemplo claro, só para mostrar como isso é real também nas ciências da natureza, nas ciências chamadas de duras, veja, há um momento em que os cientistas se dispunham a pesquisar a menor partícula possível da matéria, isso é um objetivo da ciência, nós temos que entender o todo a partir da descoberta da menor partícula de matéria e eles foram pesquisando partículas cada vez menores até chegarem aquilo que foi chamado de átomo. O significado da palavra átomo é o significado da esperança daqueles pesquisadores, né? Átomo vem de tomes, cortar, e a, que é a negação, ou seja, a ideia era que o átomo não poderia ser subdividido, daí ele se chamar átomo, aquele que não pode ser separado. O que é muito engraçado é que hoje o átomo é separado, né? Então, a gente tinha que ter mudado o nome do átomo, porque, vamos brincar aqui e fazer um deslocadinho, o átomo não é átomo, ou seja, não é impossível de ser separado, e isso, no segundo grau, a gente já descobre, né? E os cientistas estão descobrindo partículas cada vez menores, dentro de partículas cada vez menores. Então, veja, até a ideia de chamar aquele objeto de átomo era uma interpretação humana e não uma característica do objeto, né? Então, o que eu quero dizer é que o que o ser humano estuda é sempre influenciado pelas convicções do próprio ser humano. Nas ciências humanas, então, a distinção entre sujeito e objeto é impossível de ser obtida, e eu acho, inclusive, que nem precisa ser buscada, porque é muita pretensão minha dizer, eu, psicólogo, olho para você e vejo um ser humano diferente de mim. Eu não estou sujeito às mesmas oscilações, às mesmas contradições, aos mesmos sofrimentos de você. Claro que estou, né? Somos seres humanos. Então, a visão do pesquisador em qualquer área é sempre uma interpretação. E aí, eu resolvi brincar com isso. Quando eu pesquiso o meu semelhante, é com o meu olhar no espelho. E, Larissa, aqui uma fofoca. essa ideia surgiu numa manhã em que eu olhei no espelho. E sabe aquela manhã que você está com a cara amassada? Que você está péssimo. e o que me veio foi, não, não é que você está com outra cara, você está indisposto. Então, aquela cara de todas as manhãs te parece mais desagradável hoje do que nos outros dias. Então, quem olha é a mesma pessoa que está no espelho. é sempre um olhar sobre você mesmo e que passa pelos teus afetos, pelas tuas emoções, pelas tuas disposições. Aliás, já que eu estou fazendo fofocas, deixa eu fazer a segunda fofoca. Esse olho que aparece na capa, o olho que nós colocamos na capa da segunda edição é o da minha filha. Eu peguei uma foto dela para a gente fazer essa montagem Então, tem mais um livro que eu vou começar no livro. Os bastidores, muito bom. São os segredos da obra. Não sei se respondi, Larissa. Sim, Toma Niki, está ótimo. Era isso mesmo, essa forma de fazer pesquisa me atrai muito, me encanta, porque é a subjetividade do pesquisador que está presente o tempo todo quando ele faz a pesquisa, quando ele se aproxima, um processo de incorporação, de corporificação no ato de fazer pesquisa, pesquisa e que antigamente não era visto como uma forma legítima de ciência. Aliás, ainda há alguns numa forma bastante tradicional que entendem que essa forma não é legítima no fazer pesquisa. E aí você ilustrou muito bem com essa ideia do espelho. Muito bom. Obrigada. Eu acho que é importante porque esse reconhecimento da humanidade do pesquisador já nos remete de cara à impossibilidade de uma ciência que seja neutra, puramente objetiva, puramente factual, como se a verdade estivesse lá na natureza e o pesquisador simplesmente fosse extraí-la da natureza. Claro que isso é um ideal da ciência, mas é um ideal que nós jamais vamos alcançar. Ótimo. Nós estamos aqui no Conversa com o Autor, a live da editora da Universidade Estadual de Maringá, recebendo o professor Eduardo Augusto Tomanich e falando do livro O Olhar no Espelho, Conversas sobre a Pesquisa em Ciências Sociais. Você pode interagindo com a gente, mandando suas perguntas. É a vez da pergunta agora do professor José Paulo. Por favor, José Paulo, sua vez. Obrigado, Marcelo. Tomanich, em 1994, já, quando você escreveu o seu livro, você destacava que existem ideias equivocadas sobre a ciência. Aí você discute que elas surgem quando se discute teoria e prática, quando se busca o domínio total da natureza a partir da ciência, quando se associa a ciência a verdades absolutas ou quando se busca utilizar a ciência como substituta da política. Talvez hoje a gente esteja vendo a política tentando substituir a ciência, né? Mas qual das ideias mais equivocadas de ciência você considera ser mais recorrente mesmo hoje e como a gente pode superar esses problemas? Obrigado. O microfone, o microfone, professor Tomannick. É claro. Desculpe. José Paulo, não sei se valeria a pena ou se seria a melhor resposta dizer esta ou aquela. porque na prática eu acredito que todas essas visões que eu chamo de equivocadas, né? De que nós temos que separar a teoria da prática ou que a ciência visa o domínio total da natureza, elas não ocorrem porque as pessoas não sabem bem sobre ciência. ao contrário. Se nós voltarmos na história novamente, na história da ciência, essas ideias, embora equivocadas, vieram e fazem parte da própria proposição da ciência. Elas foram disseminadas, elas foram adotadas pela própria ciência que nascia. pode parecer engraçado, né? Então, a ciência estabelece visões equivocadas sobre si mesma. Acho que temos que ir um pouco mais longe. Veja, precisamos pensar que o desenvolvimento da ciência faz parte de um processo de intensa mudança do mundo, de uma intensa mudança do modo de viver das pessoas. A ciência era um modo de pensar que está apoiado e que depende da substituição do sistema feudal, monárquico, pelo sistema capitalista. Então, do mesmo jeito que a religião era um modo de pensar oficial do sistema feudal, a ciência passa a ser um modo oficial de pensar do mundo capitalista, do mundo que estava se tornando capitalista. E aí, a gente começa a ver que cada uma dessas ideias equivocadas era funcional, era útil para as ideias políticas da época. Veja, a ideia de que a ciência visa o domínio total da natureza, isso é uma ideia central para o capitalismo, porque o capitalismo nasce vendo a natureza como uma fonte inesgotável de recursos a serem explorados a favor do lucro. Essa é a ideia, por exemplo, que a ecologia hoje combate. Se nós voltarmos, por exemplo, a um dos fundadores da ciência, Francis Bacon, o Bacon diz claramente que a natureza só se domina obedecendo-a. Ou seja, nós precisamos entender as leis da natureza para colocar essas leis da natureza a nosso favor. Então, hoje, esta é uma ideia equivocada. Na época, esta era uma ideia fundamental. Nós precisamos nos assenhorar, nós precisamos nos apoderar do potencial que a natureza tem de produção de bens e de lucro, claro. Veja, um outro exemplo. A ideia de que a teoria deve ser feita por alguns cientistas e a prática pela grande maioria dos cientistas corresponde justamente à ideia capitalista de valorização do trabalho intelectual e de desvalorização do trabalho braçal ou do trabalho operacional. ou seja, o capitalista e o operário. Então, a ciência tem que se adaptar ou deve sustentar isso dizendo sim, mas veja, o cientista é muito mais importante do que o técnico, o que não é uma verdade. Ou, a produção teórica é apenas para uma elite iluminada. A prática, bom, aí é para quem não tem categoria, para quem não tem brilho. Do mesmo jeito, a existência de verdades absolutas, a ideia de que existem verdades absolutas, era uma condição fundamental como argumento de submissão e de eliminação de contestações. religiosos. Aí, se a gente pegar, por exemplo, o Conte, Augusto Conte, o Augusto Conte dizia muito claramente, a função da ciência é descobrir essas regras naturais e adaptá-las para o controle da sociedade. Então, a ideia é, a sociedade não existe porque os homens a fazem assim, a sociedade deve se submeter à regra da natureza. Agora, qual era essa regra? É que era o pulo do gato, né? Augusto Conte, por exemplo, dizia que os operários e as mulheres não estão biologicamente capacitados para discutir política e eles nem querem isso. Então, olha, vamos deixar política para quem entende de política, os homens da elite. Pobre e mulher não tem que ter opinião política. Olha que sujeito legal, que sujeito democrático. E ele dizia que isso era uma regra natural. eu não sei de qual natureza ele está falando, né? Ele está falando de um interesse de dominação política, baseado numa pretensa verdade absoluta, né? Agora, José Paulo, eu acho que a superação dessas visões só vai, se é que acontecerá, ela só poderá ocorrer pela disseminação ampla dos conhecimentos científicos e do modo científico crítico de pensar, né? Um modo, um cientista que seja questionador, inquieto, né? E que tenha um compromisso com as dúvidas e não com a verdade, né? Mas isso é uma opção política, isso é uma, uma, um posicionamento político, né? e essa transformação, essa disseminação, aí é que nós chegamos, acho que, num ponto que é fundamental e que a Larissa levantou lá no começo da fala dela, é que essa disseminação do modo científico crítico de pensar só vai ocorrer pela universalização de uma educação de qualidade, né? desde os primeiros anos de ensino e, especialmente, que os cursos superiores não se vejam como meros repassadores de informações já disponíveis, né? Um curso superior não é um lugar em que os alunos vão lá para receber uma informação que já está pronta. A principal função do curso superior, a meu ver, é a de formação de pensadores, né? de pensadores críticos, criativos, questionadores, né? Eu percebo, nós estamos falando de um projeto de país, de um projeto de sociedade um pouco diferente do que esse que vem sendo tentado implantar atualmente. muito bom. Professor Tomanik, eu vou tomar liberdade também, já que o senhor disse que nós somos amigos, vou usar da nossa amizade, vou abusar agora, vou fazer duas perguntas em uma, então, olha só, o senhor afirma que a prática da ciência, ela exige a utilização de um tipo de linguagem que é bastante diferenciado dessa linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, nas conversas. Então, como se estabelece o problema na linguagem ao se discutir ciência? Primeiro ponto. Segundo, como fugir da complicação ao transmitir esse conteúdo? Olha, Marcelo, que bom que você lançou essa pergunta. Eu venho implicando com isso já há muito tempo, eu sou tido como um professor chato, que cobra, que exige, que critica, que... E já há algum tempo, eu fui convidado pelo André Ancona, que foi, inclusive, editor também da Eduem, e que hoje está na UNB, o André manteve durante um tempo um blog de discussões sobre ciência, sobre metodologia científica, mas a ideia era discutir metodologia de forma bem humorada. Então, eu lancei uma série de textos muito pequenos, uma página a cada texto, numa série que eu chamei de tropeços na redação científica. E um desses tropeços tinha a ver justamente com essa... Aliás, dois deles têm a ver com esse linguajar da ciência. Veja, vamos tentar ir por partes, então. Primeiro, a linguagem científica, de fato, envolve uma série de requisitos que normalmente não estão presentes nas nossas conversas cotidianas. Ainda bem, ainda bem. por exemplo, a precisão de conceitos. Numa linguagem, numa conversa científica, cada uma das palavras importantes tem que ter um significado que ele é capturado, que ele é engestado. Eu não posso usar uma palavra num texto científico sem deixar claro qual é o significado que eu estou adotando para aquela palavra. Então, a precisão conceitual é fundamental na linguagem científica. Na linguagem popular, se a gente se fez entender, está bom demais. Já deu, né? Não faz diferença. Um segundo ponto que é importante é o encadeamento coerente e rigoroso dos raciocínios. No texto científico, cada raciocínio deve ser iniciado, desenvolvido, concluído, para depois você passar para o seguinte e todos os seus raciocínios devem ser coerentes com aquilo que você pretende expor. Imagina se a gente for discutir futebol com esse tipo de... Olha, as conversas comuns nossas, no fundo, no fundo, não interessa onde elas vão chegar. Interessa a delícia de conversar. Além disso, a ciência também passa por critérios rígidos de aceitação e de validação das afirmações. Olha, vou pegar um exemplo aleatoriamente, um exemplo que não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo, mas, por exemplo, se eu digo que cloroquina cura a covid, eu não posso dizer, ah, porque minha avó tomou cloroquina e não morreu de covid, ela morreu de infarte antes do covid. Bom, cientificamente, esse é um critério ridículo, é um critério inaceitável, né? Então, para recomendar um medicamento como eficaz para uma doença, eu preciso ter critérios muito rígidos de aceitação dessa afirmação, né? O que contrasta rigorosamente com a nossa postura popular, não sei, eu gosto de escola, você gosta de Brahma, e daí? Não temos que ter justificativa para isso, na ciência isso não funciona. Agora, veja, quando o aluno entra numa universidade, ele precisa assimilar todos esses critérios, ele precisa aprender a uma nova língua, ele precisa aprender e não é apenas uma linguagem que usa outras palavras, ela tem uma gramática diferente, ela tem uma lógica de encadeamento diferente, né? Bom, aí pode ocorrer dois fenômenos, um deles, que talvez seja o que acontece mais frequentemente, é que o aluno seja esperto o suficiente para aprender um vocábulo novo, mas não assimilar o conceito que está por trás daquele vocábulo, né? e aí dá a impressão de que para ser um bom cientista ele deve falar aquilo, né? De repente, eu aprendo lá a palavra conscientização e conscientização é uma palavra mágica, né? Ah, qual é o problema que nós temos, como é que a gente pode enfrentar a dengue? Ah, nós precisamos de conscientização. Ok, mas o que é isso? O que é consciência? O que é conscientização? Como se faz conscientização? Ah, não sei. Então, veja, isso é o que chama, é o discurso oco, né? Mas, é bonito usar essas palavras. O segundo, a segunda possibilidade é de que o aluno assimile adequadamente a linguagem, os significados, os raciocínios, ótimo, esse é um aluno excelente. Só que, como ele desenvolve a sua capacidade de dialogar com os professores, ele sai da universidade como se ele continuasse o tempo todo dialogando com os professores e ele se esquece de que o seu público não é o professor. Então, veja, uma coisa é eu responder uma prova na universidade. Outra coisa é quando o meu cliente, o dono da empresa, o meu, o meu, o aluno que eu estou orientando na sua prática esportiva, enfim, o meu cliente me faz a mesma pergunta. Eu tenho que ser capaz de responder com a mesma qualidade, com a mesma precisão que eu usaria na academia, mas com a simplicidade e a clareza da linguagem popular. Ou seja, eu venho para a universidade e aprendo a falar aramaico, uma língua estranha. E eu sei aramaico, mas na hora que eu vou conversar com o meu tio, eu tenho que saber traduzir o aramaico para o português. Sim. Então, esse é um exercício que é muito necessário. Como você consegue manter a precisão da ciência aliada à clareza e à simplicidade da linguagem popular. Mas agora, Marcelo, eu disse que eu sou fui considerado sempre um professor muito chato, muito crítico. eu arrisco a dizer o seguinte, se você não consegue traduzir o que você aprendeu da ciência para a linguagem popular, provavelmente você não entendeu. Você aprendeu o discurso sofisticado, mas você não entendeu o significado do discurso. e aí você não consegue traduzir de volta para o seu português. E a aplicabilidade fica comprometida aí? Totalmente, totalmente, totalmente. Veja, eu nem vou citar um exemplo. Acho que todos nós já estivemos em contato com aquelas pessoas que eu até coloco isso no outro texto, tem a impressão de que a qualidade do teu conhecimento se mede pela quantidade de pessoas que não te entendem. Muito bom. O conhecimento perfeito seria aquele que não seria entendido por ninguém. O que é um absurdo. Eu diria que a qualidade do seu conhecimento se mede pelo quanto você consegue transmiti-lo para o público leigo. Sim. muito bom, excelente. Pois não. Marcelo, é como se a gente pensasse assim, olha, ok, eu aprendi o psicologuês, o administratez, o biologuês, mas eu tenho que voltar a falar português. Nos fazermos entender, é verdade, excelente, muito bom sobre linguagem, bacana esse ensinamento. nós estamos com a live da Eduem, é uma live especial, conversas com o autor, conversas com a autora, hoje nós estamos com o doutor Eduardo Augusto Tomanic, falando do livro O Olhar no Espelho, conversas sobre a pesquisa em ciências sociais. Você participa com a gente aqui também. Na nossa roda de conversa, rodamos a primeira vez, vamos rodar a segunda agora. Professora Larissa, novamente a sua pergunta, por gentileza. É como é importante aproximar a nossa linguagem, para que o processo de comunicação realmente aconteça, né, Tomanic? Bom, e vejo que você faz isso muito bem no seu livro, quero ressaltar aqui novamente. Você se preocupa o tempo todo com a inserção do Heitor no mundo da ciência, do fazer científico, e tem uma parte que foi usada até na contracapa que você afirma, abre aspas, nossa vida está de tal forma influenciada pela ciência que esta talvez seja a melhor razão para estudá-la. Mesmo que não tenhamos intenção de conhecer a fundo a ciência, entendê-la é um requisito indispensável hoje para quem pretende entender o mundo em que vivemos. E a gente está falando de vários anos em que a obra foi produzida, né, e hoje, 2020, nós vivemos esses tempos pandêmicos, um momento em que as pessoas comuns se aproximam da ciência, né, dado o contexto atual, pelo menos passam a entender um pouco a importância da ciência para a preservação da vida. E, é claro, ao mesmo tempo, nós também nos deparamos com descaso, né, em ciência, em termos de financiamento por órgãos governamentais. Bom, então, a minha questão, né, como podemos contribuir para que a ciência seja realmente entendida como requisito indispensável à compreensão do mundo em que vivemos e para que investimentos em ciência e tecnologia sejam considerados prioridade em nosso país, algo que não vem acontecendo nos últimos anos. Pois, né, Larissa, a sua pergunta é extremamente pertinente e urgente, né, é uma dissonância que é difícil, inclusive, da gente aceitar que ela existe, né, nós nunca estivemos tão imediatamente dependentes da ciência, né, por outro lado, nunca, ou talvez poucas vezes, vimos a ciência ser tão aviltada, tão desmerecida, tão, 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 é, desprezada, né? Bom, vamos pensar um pouco, tentando enxergar alguma ordem nesse engolho todo. Primeiro, eu, eu, não defendo a ideia e não sou eu apenas que defendo excelentes pensadores atuais que defendem essa ideia e eu só estou pegando carona neles, né, a ciência não é o único modo válido de pensar e ela nem deve pretender substituir os demais, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, olha, se você tiver tendo algum problema amoroso não tenta reduzir o seu, a sua paixão a um esquema de estímulos e respostas ou de reforçamentos e prêmios, você vai acabar com o namoro, né? Viva esse seu afeto intensamente, né? e tem até uma partezinha de uma música do Milton Nascimento que eu acho ótima, né? Que ele fala se você quer ser feliz como me disse no analises, né? Se você quer ser feliz do jeito que você me diz, não venha analisar a nossa relação, viva a relação e é muito melhor. Às vezes é até preciso fazer o contrário, mas isso não precisa ser a régua. No entanto, acho que nós temos que concordar que apesar de todas as suas limitações e da sua relação anterior e atual com o modo de dominação, a ciência ou as ciências ainda são o recurso mais eficiente que o ser humano desenvolveu para buscar respostas, para estabelecer previsões e para elaborar planejamentos. Nós podemos usar outras formas de conhecimento para um monte de outras coisas, mas se nós precisamos de uma resposta que nos permita elaborar planejamentos, nós temos, nós faremos isso melhor se o fizermos de acordo com a com a ciência. Agora, politicamente isso cria um problema. Quanto mais e melhor o ser humano aprender a pensar, provavelmente mais difícil será manipulado. ou seja, quanto mais ele conseguir entender a realidade, quanto mais ele conseguir enxergar o que está por trás das aparências, o mais difícil vai ser convencê-lo de baboseiras, tipo cloroquina, essas coisas todas. Ora, vou lançar aqui uma frase que não é nova e que me parece simples. O ideal de todo ditador é que os seus subjugados sejam burros, sejam incapazes de pensar. o ideal de todo ditador é o rebanho, o rebanho no sentido daquele grupo obediente, dócil e inquestionador. bom, por que que eu disse essa frase? Porque o Brasil não é só um país que nós podemos chamar de uma sociedade de classes. Nós ainda somos reféns de uma de ideais colonialistas. A gente vê, bom, o que que eu estou chamando de ideal colonialista. Não é que nós obedecemos a matriz ou outro país, mas a ideia colonialista é aquela de que existem pessoas que são naturalmente superiores às outras. Elas são naturalmente porque elas se elegeram como naturalmente. É claro que elas não são coisa alguma, mas todos os dias na televisão a gente vê as famosas carteiradas, o você sabe com quem você está falando. E, invariavelmente, quem está falando é uma pessoa que está errada. Eu estou sem máscara, quando a máscara é obrigatória, sim, mas eu sou desembargador. A lei não diz que desembargador não pega coronavírus, não transmite coronavírus. Você é ser humano e todos os seres humanos deveriam seguir a mesma lógica, mas eu sou desembargador, eu sou da elite. eu estou citando esse exemplo, mas a gente vê todos os dias aí. Essa existência de determinados grupos que seriam superiores aos demais, infelizmente, é um ranço de raciocínio que está presente na nossa sociedade. Homens são superiores a mulheres, heterossexuais são superiores a homossexuais, brancos são superiores a negros, ricos são superiores a pobres, atletas são superiores a gordos e a gente tem aí uma série de outros ranços colonialistas. Ora, é claro que tudo isso leva ao fato de que não interessa que as pessoas tidas como inferiores pensem. Daí que, claro, se elas pensarem, acho que aquelas mentiras sobre a superioridade dos outros são tão frágeis que são tão idiotas que elas são facilmente desmascaráveis. Não sei, como você aprende que a cor da pele é uma questão de concentração de melanina e que todos nós temos melanina apenas em quantidades diferentes, qualquer tipo de preconceito racial fica ridículo. Assim, bom, então nós teremos que ter um critério de quantos não sei o que de melanina caracteriza alguém com olha, desculpa, a melanina muda a cor da pele, ponto. E é só isso que ela faz. Melanina não afeta cérebro, melanina não afeta honestidade, melanina não... Melanina é um pigmento, ponto. Ora, não interessa que esse tipo de obviedade seja desmascarado. Então, vejam, acho que nessa situação atual, Larissa, esse desprezo pela ciência, esse ataque, essa série de ataques contínuos, que não são só aqui no Brasil. Nós temos informações muito claras de que eles acontecem nos Estados Unidos, eles acontecem na Nicarágua, na Nicarágua, o ditador de lá mandou prender pessoas que estavam vendendo folha de eucalipto para curar a Covid, não porque folha de eucalipto não cura a Covid, mas porque eles estavam afirmando que o Covid existia. E a ideia do ditador é que não tem. Então, se você vende um remédio, é porque existe a doença. E você não está sendo preso porque o seu remédio é falso, você está sendo preso porque você denuncia a doença. Veja, eu acho que esse desprezo, esses ataques à ciência que não vem de hoje, neste momento, por exemplo, eles têm a ver, não sei, com três ou quatro fatores, vamos citar dois. vejam, vejam, a pandemia da Covid nos fez perceber que há um conflito muito sério entre valorizar a vida e valorizar a continuidade das atividades econômicas. E eu não estou defendendo que nós eliminemos totalmente as atividades econômicas. Veja bem, não estou dizendo não, então, para toda a economia e fica todo mundo em casa. isso é inviável, isso vai matar as pessoas. A questão é, numa situação de confronto entre a preservação da vida e a preservação do lucro, qual deve ser a prioridade? E é claro, nós temos toda uma categoria, nós vimos aí o filho do presidente de uma rede de fast food dizendo que tá, vai morrer 400, 500 pessoas me daí, eu vou parar de ter lucro? O que é um discurso terrível. E, Larissa, agora eu vou ser bastante atrevido, eu vou lançar aqui um raciocínio, não tem nenhum fundamento empírico para ele, mas acho que é algo que a gente tem que pensar. o coronavírus não é democrático, potencialmente todos nós estamos sujeitos a ser atingidos pelo coronavírus. Na prática, embora todos possamos, nós sabemos que ele vai atingir mais e de forma muito mais aguda dois grupos populares, dois grupos da população, os idosos e os pobres. Vai morrer um monte de gente, mas vai morrer mais idoso e está morrendo, e vai morrer mais pobre, e mais pobres serão contaminados do que ricos, e mais negros serão contaminados proporcionalmente do que brancos, porque as condições de vida são mais favoráveis. Aí eu vou jogar a minha ideia. Do ponto de vista da economia de governo, são dois grupos que dão grande despesa. idoso recebe aposentadoria, pobre depende de bolsas, de incentivos e não sei o que. Então, eu diria que do ponto de vista, já que nós temos um grupo que privilegia a economia, do ponto de vista econômico, até que essa Covid é interessante. Ela pode nos poupar, ela pode nos gerar uma economia bastante razoável. Agora, vêm esses cientistas chatos e querem curar todo mundo igualmente. Poxa, por que que eu vou continuar sustentando esses chatos? Agora, claro, para mim, o contraponto a esse desprezo, a essa, que não é só as universidades, mas é aos serviços públicos de modo geral, a gente tem que olhar para a história e ver o seguinte, no meio do século passado, alguns países foram reduzidos a nada, foram sucateados, foram destruídos. os que se ergueram e que hoje ocupam posição de destaque no mundo, foram justamente aqueles que investiram sistematicamente, organizadamente, continuamente, em educação de qualidade. universidade. Em 1948, o Japão não existia mais, o Japão era terra devastada. Economicamente, eles estavam reduzidos a zero, a capacidade de produção econômica deles quase foi toda destruída. Onde é que o Japão está hoje? Por que ele conseguiu isso? porque ele investiu na educação. Eu me lembro do Ricardo Squarizzi, nosso colega também aí da UEM, que cita sempre a ideia de que pela etiqueta no Japão, pelas regras de boa conduta no Japão, todos se curvam diante do imperador. O imperador só se curva diante de um professor. não parece muito a gente, né? Nem um pouco, né, Toma Niki? Nem um pouco. E o que nos assusta, né, é que essa política colonial, fascista, está longe, parece que está muito distante, né, de ter um fim. e, infelizmente, a busca por esclarecimento, por conhecimento, parece que está muito distante ainda, de uma força capaz de uma mudança, para uma mudança de realidade, para uma ruptura, né, com esse tipo de informação, de fake news, enfim, é bem triste o momento que nós estamos vivendo, e você colocou muito bem, né, essa questão de como os mais vulneráveis e são afetados, né, diretamente por essa pandemia, né? Muito bom, você está no nosso Conversa com o Autor, Conversa com a Autora, várias, diversas conversas. Hoje, o nosso autor convidado é o professor Dr. Eduardo Augusto Tomanik. Estamos falando do livro O Olhar no Espelho, Conversas sobre a Pesquisa em Ciências Sociais. A pergunta a seguir, você vai mandando suas perguntas aí, que já já a Larissa vai dar uma olhadinha no nosso chat, dar uma passadinha ali para trazer quem é que está com a gente e se tem algum questionamento também. Agora a pergunta é do professor José Paulo. Vamos lá, José Paulo, por favor. Obrigado, Marcelo. Nessa mesma linha, Tomanik, que você estava discutindo, você faz no seu livro, você apresenta uma classificação do conhecimento científico a partir de diferentes visões, esse conhecimento científico como a visão a popular, a própria ciência, a teológica, a filosófica, e você faz isso a partir de percepção de alguns autores. E como essas perspectivas ajudam a gente a melhor entender o conhecimento científico? nos livros que eu consultei na época, eu até apresento uma tabelinha com vários deles, essa diferenciação era exposta para dizer assim, olha, nenhum deles presta, o nosso é o único que presta. e eu pretendo desmascarar, desmistificar essa ideia. Como eu disse antes, puxa, não dá para eu me relacionar com a religião se eu tiver uma pelos mesmos pressupostos da minha ciência. O conhecimento religioso passa por outro campo diferente, por uma outra lógica, por uma outra, como eu disse, por uma outra gramática, por uma outra exigência de coerência que o conhecimento científico não pode cobrir e nem pretende, aliás, nem deve pretender. Agora, e como eu disse, também não acho que nós devamos eliminar todos os outros. Ao contrário, eu trabalhei muito tempo com a teoria das representações sociais, justamente porque ela vem valorizar os conhecimentos populares, ela vem mostrar que esses conhecimentos são coerentes e são eficientes. Agora, talvez o que mais pode diferenciar a ciência e também já posso adiantar o seguinte, não acredito que exista uma diferença que você diz assim, é isto. Mas, talvez, o que mais se aproxime de uma diferenciação seja o comprometimento da ciência com a dúvida. Esse é um ponto que, às vezes, fica difícil para o aluno compreender. A ciência não é o reino da verdade, aliás, a ciência, a palavra verdade nem tem espaço dentro da ciência. Tudo aquilo que nós aceitamos hoje como válido é sempre provisório, é sempre o melhor que a gente consegue até esse momento. Mas a gente tem que estar preparado para a possibilidade de que daqui a pouco alguém diga, não, isso aí não é a melhor, nós temos uma outra explicação melhor ainda. E é isso que faz a ciência progredir, é isso que faz a ciência se transformar. Larissa, nesse momento me vem à mente uma foto que eu adoro, do final do século XIX, o pessoal ensinando as crianças a nadar em cima de uma espécie de carrossel de madeira e com barris de vinho. Então, a ideia era colocar as crianças deitadas em cima daqueles barris de vinho presos num carrossel e ensinar para eles o movimento da natação. Essa era a metodologia de ensino da natação. você nadar, aprender a nadar fora da água, como se o movimento da natação fosse fundamental. Bom, aí eu ficava imaginando, você pega uma criança dessa, joga na água, ela morre afogada, porque ele não conseguiu se adaptar ao meio líquido. Hoje, a gente faz exatamente o contrário. Se você quer aprender a nadar, não tente nadar. Tente se sentir bem dentro da água primeiro e depois a gente vê o que acontece. Então, a adaptação ao meio é mais importante do que o gestual especificamente. Ou a exatidão do gestual. Bom, se nós tivéssemos tomado como verdade aquilo que a educação física da época propunha, ninguém saberia nadar até hoje, provavelmente, ou muito poucos saberiam nadar. aqueles que aprenderam fora da escola, porque aquela escola não era capaz de fazer aquilo. Então, acho que isso dá um exemplo para a gente de que o cientista tem um compromisso com a dúvida, tem um compromisso com o questionamento, e não com a certeza. Isso fez, inclusive, que a própria ciência, que antes desprezava as outras formas de conhecimento, hoje reconheça o papel desses outros conhecimentos para a vida humana e para a própria ciência. É uma área de pesquisa riquíssima, que são as etnobotânicas, em que o pessoal pesquisa o uso de certas plantas medicinais para ver se, de fato, aquelas plantas possuem os princípios ativos que são capazes de produzir aqueles efeitos. então, é a ciência correndo atrás do conhecimento popular para economizar caminhos. Então, a ciência hoje respeita, e, claro, Larissa tem razão, alguns cientistas ainda pretendem que não, mas boa parte dos cientistas respeitam e adotam os conhecimentos populares como fontes de inspiração, como pontos de partida para pesquisas científicas. Enfim, de um modo geral, todos os conhecimentos são úteis e são necessários. Agora, ao dialogar com esses conhecimentos, a ciência não pode perder a sua especificidade, até porque, senão, ela vai se tornar senso comum e não ter mais a qualidade que ela sempre buscava. Então, acho que, talvez, hoje, o nosso grande objetivo não seja estabelecer marcações rígidas entre um tipo de conhecimento e outro, mas a gente aprender a permeabilizar os conhecimentos e torná-los intercomunicáveis. Isso é um movimento de ir e volta. Do mesmo jeito que nós, da ciência, devemos nos alimentar do senso comum, o nosso dever como cidadãos políticos é fazer com que os nossos conhecimentos passem a fazer parte também do senso comum, para evitar essas picaretagens do tipo vender folha de eucalipto, vender cloroquina, vender... Como se eles tivessem algum valor. de classificar como uma gripezinha à toa, uma doençazinha que matou milhões no mundo, mas é uma gripezinha à toa. Esse tipo de discurso, claro, precisa ser desmistificado. Aliás, José Paulo, na nossa salinha do mestrado, nós tivemos, eu não sei onde foi parar, porque eu gostava muito dele, um posterzinho em espanhol que eu adorava, e que ele dizia assim, a ciência não detém a verdade. Ela tem obrigação de denunciar algumas mentiras. Acho que isso é um projeto de ciência. Se a gente conseguir desmistificar uma série de mentiras, já estamos avançando. A verdade, bom, deixamos para quem gosta da verdade. a gente prefere a dúvida. Não sei se respondi. Respondeu muito bem. Obrigado, Tomarique. Acho que o ponto importante que você coloque é o compromisso com a dúvida. Acho que isso é o que movimenta a ciência, que estabelece para o aluno também um ponto de partida. Acho que essa é uma frase que eu vou levar para começar da discussão com os meus alunos sempre, o compromisso com a dúvida. A dúvida é bacana. Tem até uma historinha que a gente corre nas redes sociais que diz que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, são essas dúvidas. Sim, só para a gente rir um pouquinho, Marcelo, tem uma frase do Nelson Rodrigues que era um debochador fantástico, que ele dizia que eu nunca vi um idiota duvidar. Quem não pensa tem certeza. que bacana. Muito bom. Pois é, olha, eu já passei 20 minutos do tempo combinado com o professor para quem nos acompanha e nem percebemos e a nossa conversa iria longe hoje aqui. Nós estamos recebendo o professor, doutor, escritor, Eduardo Augusto Tomanich com o livro Olhar no Espelho, conversa sobre a pesquisa em ciências sociais e a gente tem que terminar a nossa live de hoje, infelizmente. A live da editora da Universidade Estadual de Maringá tem essa proposta de mostrar livros, de apresentar e aproximar você dos autores e entender o seu pensamento e a sua ideia. Essa live faz parte do cinquentenário da Universidade Estadual de Maringá, tem o apoio da Caixa Econômica e do Governo Federal e eu queria agradecer muito em nome da nossa equipe, professor Tomanich, que bom os seus ensinamentos, a sua experiência e tê-lo aqui conosco. Vamos marcar outras conversas. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado e foi realmente um prazer. Obrigado, pessoas. Quero agradecer também a presença da professora Larissa Michele Lara mais uma vez conosco. Obrigado por emprestar seus conhecimentos e estar conosco aqui, professora. Muito obrigada, Marcelo, por conduzir o nosso encontro ao Tomanich, por estar conosco, ao Paulo também e espero que possamos realmente ter outros encontros bastante proveitosos como esse. Eu queria só lembrar, Marcelo, que o Tomanich me fez aqui rememorar, né, um jornal da ciência, da SBPC, que o editorial, no editorial, o presidente, a vice-presidente, trazem como título Existe Futuro para a Ciência. E aí eu queria terminar com essa frase que eles, ao final, dizem assim, o futuro existe se estivermos juntos no presente. tão que nós possamos estar juntos no presente para poder lutar por aquilo que nós acreditamos, tá? Muito, muito obrigada e boa noite para vocês. Obrigado, professora Larissa. Obrigado também por estar conosco aqui, professor José Paulo de Souza, e prestar seus conhecimentos. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Marcelo, pela sua brilhante condução. Obrigado, Tomanich, pela sua disponibilidade, de tratar de um tema assim tão relevante e oportuno. Eu queria não só agradecer aos servidores da UEM que nos ajudam que participam desse processo, mas também agradecer a todos os servidores públicos do nosso país. Obrigado a todos. Uma boa noite. Muito bem, esse projeto, essa proposta de lives, conversas com o autor, conversas com a autora, prossegue até dezembro, sempre às quartas-feiras, às sete e meia da noite. A próxima quarta-feira, já agende aí, 28 de outubro, o nosso autor convidado, já confirmou presença, o professor doutor Lúcio Tadeu Mota. Vamos falar sobre o livro A Guerra dos Caigangues, A História Épica dos Índios Caigangues no Paraná, 1769-1924. Desde já, você é o nosso convidado. Parabéns a todos os servidores públicos mais uma vez, e nós queremos desejar a você uma boa noite, um bom descanso, estaremos sempre nos falando nas redes sociais, acompanhe a Eduem nas páginas, nas redes sociais, para estar sempre atualizado dos lançamentos e dos livros à disposição. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, Universidade Estadual de Maringá, olha aqui, há 50 anos ensinando o Paraná a crescer. Muito obrigado, boa noite, cuidem-se bem, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, boa noite. Tchau.